Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica Costa e eu sou a Paraíba no Miss Gwen Brasil 2019. Eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre mim, 19 fatos, pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Vamos lá? Eu sou Libriana com ascendente em Capricórnio, se dá pra vocês saberem um pouquinho da minha personalidade. Quem gosta de signos, né? Eu acordo todo dia às 5 da manhã pra ir na academia, porque eu trabalho na indústria, então meu dia a dia é bem puxado. Eu já fui assistente do Papai Noel por 3 anos seguidos, trabalhei como noilete, eu adorava. Na faculdade eu ganhei 2 diplomas de honra ao mérito pelo meu desempenho em sala de aula, 2 diplomas como melhor aluna. Dizem que a minha risada é muito engraçada e é, eu odeio ela. É um pouquinho escandalosa. Eu já fui uma criança gordinha, eu não vivo sem chocolate, não consigo. Mas é bem rapidinho agora, tá? Amo vinhos, amo comer, amo dormir, amo dançar, amo calor. Odeio. Frio, sono, fome. Achei um estranho, mas eu amo comer pipoca com ketchup. Joga. Tentei 3 vezes ser miss na minha cidade e consegui na última. Sou mega engajada em projetos sociais. E se eu fiquei sabendo que estão precisando de voluntário, opa, tô dentro. Eu participo mesmo. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.